e aí pessoal voltando aqui pra série coleção de consoles esse aqui é o item número 4 né vou fazer um box aqui dele e ele pô isso aqui é o brick game 9.999 em 1 quem que nunca teve né esse aqui é antes de eu ter os meus portátil né eu tive ele só que eu tive aquela aquele cinza aquele cinza né o clássico era muito bom jogar tetris tá louco no colégio levava passeava eu nem sei onde que ele foi parar o meu né aí eu passando ali na loja e comprei essa versão aqui o brick game eu tô sem aqui é uma pilha aqui para botar a gente vai jogar aqui ele leva duas pilhas tetris é tetris né não tem jeito quem gosta vou tirar um pouco do som senão daqui a pouco vem o Natan ó o botão de rotação né meio desses jogos aqui são repetidos é mas é show de bola deixa eu ver aqui onde que aperta e aqui você escolhe o jogo de novinha de carro não tem jeito nenhum não, não. não, 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 não. Eu acho que não é O que é isso? 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 Jogar e gravando não é melhor Mas é isso aí pessoal Até a próxima Esse é o Brick Game O sonho número 4 da coleção O que é isso? O que é isso?